Fala aí galera, beleza? Hoje eu vou jogar o Call of Duty Advanced Warfare, vamos testar esse jogo e ver o que ele tem de bom aí. Vou colocar um multijogador, que na verdade esse é um modo que... Bom, todos os Call of Duty eu só gosto de jogar online. A história pra mim não importa muito não, mas pra mim o jogo tem que ser bom online. Bom, como eu tô com a minha internet ruim, eu vou colocar aqui uma simulação como se fosse online. Deixa eu ver aqui... Ai caramba, coloquei errado. Deixa eu voltar aqui pra arrumar tudo de novo. Bom, voltando agora eu vou fazer as coisas da maneira certa. Vou configurar o jogo, escolher um mapinha bacana aqui. Esse aqui na minha opinião é o melhor mapa que tem. Deixa eu ver... Colocar um free floral aqui contra todos. Vou configurar uns boot. Agora vamos criar uma classe. Bom, pra começo... É muito bom usar um rifle a salto. Na minha opinião a melhor que tem aqui é a K12. A K12 é uma das melhores. Então agora aqui pra K12... Eu sugiro essa mira aqui, porque ela deixa os carinhas vermelhos lá. Pra quem tá começando a jogar agora... Ela é muito boa. Eu não curto colocar a mira na arma não, mas... Como eu tô aprendendo a jogar esse jogo aqui também... É muito bom. E outra, colocar um pente duplo aqui também. Muito bom. Bom, essa daqui é as granadas que tem nesse jogo. Eu fiquei meio chateado que não tem mais o Tomahawk. O Tomahawk era muito bom. Tinha umas mortes bem bacanas com o Tomahawk que eu fazia. Eu... Eu não vejo vantagem de colocar a granada nesse jogo aqui. Porque... Você tá com a granada o cara pode dar aquele pulo duplo e... Se esquivar dessa granada aí muito facilmente. É difícil matar com granada nesse jogo. Então ela é um item inútil. Vamos tirar ela e colocar outra coisa aqui. Vamos mexer nos... Nos crit tricks aqui. O Vant, né? Que é essencial. É muito bom ter o Vant. Uma Kerpact. Esse aqui também pra hackear o sistema dos caras. Os caras ficam putos pra caramba, viu? Dá pra você colocar até um quarto kill streak aqui, ó. Tá vendo, ó? Mas você tem que colocar um coringa aqui, ó. Vamos colocar um quarto kill streak aqui pra ver. Esse robô aqui. Esse robô é bacana pra caramba. Bom, vou ter que tirar alguma coisa pra pôr esse robô. Deixa eu tirar isso aqui. Beleza. Não vou mexer aqui nos perks, porque... Tô com os perks legaisinho aqui. Legais. Outra coisa que eu costumo fazer também é deixar como secundária uma arma... Uma metralhadora como secundária, mas... Nesse jogo aqui eu vou deixar dessa maneira. Tá bom. Beleza. Vamos deixar de papo e vamos logo pro jogo. Vamos lá. Bom, esse jogo ele tá bastante futurista. Tem os pontos bons e os pontos maus nesse jogo, né? Eu não gosto daquela arma que solta laser, que eu acho uma porcaria. Eu acho que nem deveria existir no Call of Duty aquela arma. Tem gente que gosta, né? Tem gente que gosta e joga pra caramba com aquela arma. Eu fico nervoso pra caramba quando eu morro com aquela arma. Esse pulo duplo foi uma evolução, eu acho muito bacana. Ali que tá acontecendo a treta ali. Opa! Ah, outra coisa também, aqui não tem mais a faca. Você quer ver que tem, né? Mas quando você aperta de dar a facada, ele dá esse golpe aqui, ó. Olha aí, ó. É muito bacana matar com aquele golpe ali, com aquele soco. Muito engraçado. Eu vou tentar matar um pra vocês verem como que é. Fugiu, né, malandrão? Fugiu, né, malandrão? Vou tentar pegar esse aqui. Então, ó, vocês viram essa mira aqui como um cara é boa? Ela vem socar no vermelho ali e é mais fácil pra você ver ele. Esse laser enche o saco, velho. Tentar pegar um first-in aqui alto aqui pra gente ver como que é. Uma coisa que eu senti falta nesse jogo é os dogs, cara. Como é que faz um first-in aqui que não tem dogs? Como que ele tira os dogs, velho? É, ele nasceu do lado do cara. Caramba, ele não matou ainda. Que bacana matou desse jeito. Ah, gente, o jogo tá totalmente português. Muito bom, dá pra entender muito bem o jogo. Mas eu como sou um cara que sou acostumado a jogar o calc... Ih, eu tomei um soco. Eu gosto dos clássicos, então... Eu tenho esse jogo, mas eu não curti muito, não. Não gosto muito de jogar ele. Pra mim, ainda sou mais da saga Black Ops ainda. Acho melhor. Jogar sério aqui e tentar pegar uns killsticks aqui pra gente ver como que é. O cara é muito ligeiro. Esse jogo ficou muito rápido. Olha! Tomei um socão agora. Roubou meu tio, malandrão. Calvário. Nosso bando está no ar. Tá vendo? O restauro é todo... Nossa, o restauro é todo bugado, meu. Eu nasci do lado do cara já. Tô louco. Tô tomando um forro, hein. Quero ver ele fazer isso no Black Ops, meu irmão. Pra ver se eu sou um papo. Onde ele vem com o Lá? Onde ele vem com o Lá? Onde ele vem com o Lá? Eu vim pegando o card back e a gente se bate. Cara. O que foi isso que eu destruí aqui do lado aqui? Ah, caramba, mano. Arma de laser, meu. Deixa eu pegar esse cara que está com arma de laser. Olha, essa arma de laser é muito zoada. O cara grita, meu. Me dá um susto. Ah, e lembrando, quem quiser, quem gostou do jogo aí e quiser, eu vendo em mídia digital, tem um preço bem bacana aí. Depois eu vou deixar meu contato na descrição do vídeo ali. Quem tiver afim, é só entrar em contato que eu tenho bem, bem pronto. Ah, cara, eu preciso de uma arma assim. E aí, E aí, E aí, pronto. Aê. Puta, é um snipe isso aqui, mano. Não sou fã de snipe não, mas... Vou tentar jogar. Nossa, já deu para ver que o de snipe não é meu forte. Olha a violência que chega a Kerpeg Vamos ver se esse pack aqui é bom Ah, o skill stick desse jogo não é muito bom, não é muito legal Eu fiquei chateado de tirar os dogs, mano, como é que eu tiro os dogs do top of duty, velho? Pante ninguém para cima Oh, louco Está ligeiro, né? Ah, matei Bom, gente, esse foi o jogo aí, eu acho que deu para tirar as impressões, né? Os pontos bons e os pontos ruins desse jogo O jogo está bastante futurista, mas também está muito rápido É inovador Mas eu prefiro os Call of Duty antigos Bom, gente Vou parando por aqui E até a próxima Falou